A-S-M-R Maria 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 E de seguir com tensões extremamente relaxantes, satisfatórios e vizinhantes Pode passar o ventos colaterais com funcionalência de peso Na cabeça, na cabeça, nas nossas olhos pesados e casas mais graves Sobre o mundo da vida de todos Se persistir ou sentar uma sonética, assim a tia se deve ser um bom Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mas aí é que eu faço a sua sobrancelha Lógico que eu faço Com muito prazer É sentadinho Fica sentadinho Aqui Pra eu dar uma olhadinha, tá? Nossa, nossa Faz quanto tempo que você não faz? Dá pra perceber mesmo Dá pra perceber? Dá pra perceber? Vou começar passando um creme Porque você é bem sensível, né? Então é melhor passar o creme Pra que não doa tanto Licença Eu vou passar esse creme da Nivea Então é melhor passar o creme da Nivea Passar bem aqui no meio Que as suas sobrancelhas estão quase se juntando E formando uma monocelha Que bom que você veio aqui Agora Eu não vou espalhar Eu vou deixar que acumule bastante mesmo Pra você sentir o menos possível Deixa só agir um pouco A pele absorver um pouquinho É Agora Eu vou começar Tá preparado? Tá preparado? Eu sei que você odeia essa parte Mas eu estou com uma pinça nova Nova Eu perdi Aquela da menininha Que eu usei da outra vez em você Então eu irei usar esta Licença Licença Vou começar Tinha de Tril Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, puxa, puxa. Tá doendo muito? Não? Ai, que bom. O creme deve estar fazendo efeito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Puxou, tchau, 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 puxa, 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 점chau. Prontinho, agora eu vou só dar uma acertadinha, 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 só vou dar uma acertadinha com a tesoura, tá? Só aqui no comecinho, aqui ó, e aqui no final, aqui tá bem compridinho, a outra. Eu acho que se eu levantar esses pelinhos, ela fica mais arqueada, a outra, aqui no finalzinho, pronto, ai eu amei, deixa eu tirar. Tira dos seus olhos. Espero muito que você tenha gostado, muito, 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 beijo, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.